Justiça divina, vamos lá, vamos aí, vamos para a nossa trilha, primeiro ponto, humildade, é bem-aventurados os pobres de espírito, porque antes o senhor já havia nos dito bem-aventurados os que choram porque serão consolados, o senhor não nos disse que a gente já ia ser feliz, não, 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 vai chorar meu filho, chora, chora, né, e a gente chora por quê? Chora pelo erro, chora porque é mimado demais, né, então dizem, por exemplo, que nós as mulheres somos hábeis em chorar, a gente vai pedir uma coisa ao pai, por exemplo, quando a gente é pequena, né, e aí o pai não quer, a gente mia, né, e a gente já vai chorar me engano, né, aí o pai diz assim, a sua mãe que resolve, mãe já deixou, mentira, mas a gente vai, a gente chora, né, a gente finge que obedece, finge, mas não obedece, então a trilha é exatamente essa, confio, sei que choro, mas sei que serei consolado, não sei quando, mas vai passar, pode ser que só passe com a desencarnação, vai passar, nós não somos imortalistas, reencarnacionistas? Então, humildade, vamos ser humildes, está lá, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, então a gente vai alimentando esse desejo, né, de compreender a vida com o outro olhar, sem orgulho, sem pretensão, sem vaidade, o único orgulho nosso é ser filho de Deus, só isso, mais nada, né, saber que eu sou, o outro é, o outro também, né, eu fico muito feliz que eu nasci no dia do índio, aí quando alguém me pergunta assim, qual é o seu dia de nascimento? Eu estou dizendo, preciso gravar aí, tá, manda chocolate para mim, então, santa, qual é o dia do seu aniversário? Ninguém vai esquecer, dia do índio, é mesmo, é, eu, né, Roberto Carlos, Einstein, Getúlio Vargas, a gente começa a choramingar, não é verdade? Mas a gente tem que ser humilde, então, todos estamos no caminho, somos todos irmãos, não somos melhores do que ninguém, né, ah, porque eu sou espírita, eu já estou com o meu lugar segurado nas colônias espirituais, ai, 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 ai pensando, né, então não, nós não temos, o espiritismo tem essa coisa maravilhosa, não nos infla o ego, pelo contrário, né, em vez de dar até uma alfinetada para puxar o que a gente possa ter inflado, então, a gente tem que ter a compreensão, não somos melhores que ninguém, ah, o espiritismo é a doutrina, e aí a gente vai invalidar as demais religiões, nada disso, que que é isso, meu irmão, está indo contra? Não, nós respeitamos todas as crenças que em espírito e em verdade conduzem a nós e aos outros, a harmonia para com Deus, então, não temos o que nos orgulhar, ah, porque eu sou inteligente, certo, mas uso direitinho, né, ah, porque eu sou bonito, mas vai passar, tá? Ah, porque eu sou jovem, passa também, bem rápido, tá? Ah, porque eu tenho poder e vai acabar, então, a gente não tem porquê estimular essa coisa estranha do orgulho, que é o irmão, irmão gêmeo, da ou do outro, que é a grande chaga da humanidade, o egoísmo, mas vamos lá, continuando no sermão do monte, se você já consegue superar essa condição de orgulho, essa condição de vaidade, você está bom na trilha, aí você vai para o outro ponto, que é exatamente o quê? Oh, misericórdia, porque só o que tem uma certa humildade consegue ter misericórdia, que é sentir no seu coração a dor do outro, se você não tem humildade, como é que você vai sentir misericórdia para quem quer que seja? Pelo contrário, você vai achar que é bom, não diz? Deus é pai, aí pronto, ainda bota Deus no meio, né, da complicação, então não, misericórdia, tá? Mas aí você vai adiante, e aí Jesus coloca para nós, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, o que é o pacificador? É o que não bota lenha na fogueira, é o que não fica aplaudindo a desgraça alheia, é aquele que é capaz de sentir exatamente essa necessidade de harmonia, não minha pessoal, não da minha família, não do meu bairro, não do meu cantão, não do meu país, mas da humanidade inteira, essa capacidade de se sentir irmão, porque hoje se eu ligo uma televisão ou se acesso a mídia e eu vejo aquele navio repleto de refugiados, a deriva, eu sinto no meu coração a dor, porque eles são meus irmãos, então quando eu sou capaz de sentir isso, estou numa busca da felicidade, estou comendo, mas não adianta só pacificar os outros, eu tenho que me pacificar, e Jesus coloca para nós a outra trilha, manso e tudo, bem-aventurados os mansos, por quê? Porque eles de fato são os filhos do pai, eles serão capazes de herdar a terra, porque os que não exercitarem a manso e tudo, chau e benção no mundo de transição planetária, a gente vai, para onde? Uns dizem que é para o planeta chupão, acho horrível, né? A gente vai ser exilado da terra, não está satisfeito, não, é revoltado contra Deus, só quer saber de viver a vida boa, né? É rebelde, se prepara, meu irmão, chau e benção, né? Então, para a gente poder ficar na terra, humildade, misericórdia, capacificação, mansuetude, pureza, pureza, que é essa capacidade que nós vamos tendo que desenvolver, de ver o mundo com os olhos do espírito imortal. E finalmente, nos diz Jesus, para que a gente não se aliene, é preciso também se esforçar pela justiça no mundo, pela justiça social, porque não haverá paz e felicidade do mundo com a fome, com a desigualdade. Não haverá felicidade possível enquanto nós não olharmos uns para os outros sem que nos vejamos definitivamente como irmãos. Ser feliz dá trabalho. Ser feliz é uma busca, é uma construção. E ser feliz, meus irmãos, nesses dias de transição planetária. É uma difícil tarefa entre nós, espíritas, em especial para quem não tem ainda todo o conteúdo que o Espiritismo nos apresenta. Que o nosso encontro possa trazer a cada coração que aqui está, o desejo de ser feliz. Para aquele que nos acompanha pelo webhário, qualquer que seja a sua situação, tenha fé, tenha certeza. Somos filhos da luz destinados à felicidade. Sejam felizes, sejamos felizes, porque esta é a nossa destinação. Que Jesus nos abençoe.